Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da Master Liga treinando a equipe do CRB E aqui estamos pra contratar um novo jogador, rapaziada, será que a gente vai conseguir? Eu tô aqui pesquisando alguns jogadores do máximo de 25 anos e com um preço bacana pra gente poder contratar, tá rapaziada? Nem que seja por empréstimo, tá? E eu vou tentar contratar esse Gabriel Estrefeza Estrefe... Estrefeza É, Estre... Vou tentar... E eu vou tentar contratar esse... E eu tô tentando contratar esse Gabriel Estrefeza Uhul! Que é um jogador brasileiro, ponta esquerda, tá galera? De 25 anos, ele parece ser um bom jogador, a gente vai pedir um empréstimo aí de 1 ano, tá rapaziada? Vamos ver se a gente consegue, né? Com a opção pela compra, tá? Ó galera, mais um jogador que me agradou, Juan, um zagueiro, 76 da força e 21 anos apenas, tá galera? Então parece ser uma boa opção. Também pediu aí a opção de empréstimo de 1 ano, tá rapaziada? Vamos tentar agora um lateral esquerdo, o Leonardo Buta Jogador aí que tem o estilo zagueiro ofensivo, tá galera? E 20 anos apenas, jogador português Vou tentar também empréstimo de 1 ano, todos esses eu vou tentar um empréstimo Eu acho que no momento é a melhor opção, tá galera? Finalizando então galera, o Guduro Jogador espanhol de 22 anos, homem de área, tá rapaziada? Pra ajudar também o Anselmo Ramon Então a gente vai ofertar por ele Pra finalizar aqui e vamos pra o jogo contra o Vila Nova A gente tá com uma boa vantagem, vamos ver o que acontece, tá rapaziada? Bora lá galera, pra o jogo de volta Agora Vila Nova e CRB É ressacada? Não mano, eu esqueci o nome desse estádio aí, né? Tá aí a torcida do Vila Nova também ao Virubra, né? Vila Nova que vai tentar reverter o resultado Que foi 2x0 pra gente, quem assistiu o primeiro vídeo, viu, né? Um jogo que a gente dominou completamente um gol no começo do jogo Muitas chances desperdiçadas durante o decorrer da partida E no finalzinho, ainda bem que a gente conseguiu fazer um gol Depois de infiltração ali no passe, né? Do Copete pra o Michael Douglas A gente conseguiu fazer o segundo gol pra dar uma vantagem bacana E dar um alívio maior pra nossa equipe, beleza? Tá aí o time do Vila Nova, né? A nossa equipe vai ser a mesma pra esse confronto, tá? Vamos ver o que vai acontecer Eu vejo a gente com a obrigação de passar pelo menos dessa primeira fase Já que é contra um time aí É equiparado com o nosso, né? De série B Quando chegar na segunda fase Que já vai ser contra um time de série A E sim, talvez a gente não passe, tá galera? Até pelo nível que tá Rola a bola! Começa a decisão CRB e Vila Nova Pra o segundo confronto Dessa primeira fase da Copa do Brasil Vem chegando Vila Nova Troca de passes Quase que vacila ali o zagueiro Gilvan Que inclusive foi muito bem na primeira partida Fechou bem ali a zaga, né? Não deixou ninguém passar, tá galera? O Michael Douglas Tentativa de lançamento E Anselmo Ramon vai sair no goleirão E sai no chute pra tirar Raul Prata Toca pra Paulinho Morcelin João Paulo Tocou pra Michael Douglas A chance de fora da área Bateu Segura o goleirão do Vila Nova Pra ficar com a bola CRB vem com ela Paulinho Morcelin Tentativa de lançamento Pra Anselmo Ramon Defendeu o goleiro Belo lançamento Pra Anselmo Ramon O artilheiro Bateu ali Mas foi em cima do goleirão Que apenas pegou ali Meio que no susto, né galera? O zagueiro já vinha forte Mas o goleirão tava preparado Tava atento pra tirar a bola E escanteu pra equipe do CRB Na primeira chegada do nosso time Tem bola na área Michael Douglas pra cobrança Ih Tira a zaga do Vila Nova Aí no CRB Vem o cruzamento Cruzamento muito feio Foi pra ninguém Fica a Gilvan com ela Toca pra Raul Prata Paulinho Morcelin CRB volta Raul Prata novamente Toca pra Iago Mendonça CRB Não tem pressa Juninho Valoura Ih Perdeu a bola Mas ainda fica com o CRB Na sobra Michael Douglas Ih Toca pra Romão Encontrou o Selmo Ramon Bateu Gol Do CRB Do CRB Anselmo Ramon O artilheiro desencanta na temporada Depois do passe do Guilherme Romão Encontrando ele na área Puxou pro canto E bateu no cantinho Meio que ali no contrapé do goleiro Pra abrir o marcador E dar mais segurança ainda Pra equipe do CRB Por enquanto encaminhando O time pra mais uma vitória Segunda vitória no segundo jogo Anselmo Ramon É o nome da emoção O artilheiro do time Fazendo 1x0 Agora fora de casa Aos 40 minutos do primeiro tempo Final do primeiro tempo 1x0 Para o CRB O jogo pouco movimentado A gente chegou apenas duas vezes Vila Nova ainda não chegou Com o perigo Tá galera Então a gente vai conseguindo Por enquanto a classificação Vocês podem ver Foram 3 chegadas Da nossa equipe 3 ao gol E o goleirão deles Até participando Mas uma entrou Não teve como Bora lá Para o segundo tempo E fazer algumas substituições Logo inicialmente Tá galera Para poupar os nossos jogadores Já que eles vêm aí De duas partidas Começar Na verdade E testar Alguns outros jogadores também Bora lá galera Começa o segundo tempo A gente fez 3 substituições Tá rapaziada Tá colocando ali Na verdade Foi 6x6 a dúzia Rafael Longini Tentativa de passe Saiu errado A gente tirou 2 atacantes Na verdade 2 meio campistas E 1 atacante Tá galera E como eu falei Foi 6x6 a dúzia Anselmo Ramon Olha o passe Para Rafael Longini Dá a entrada da área Na hora do chute Chega a zaga do Vila Nova Para tirar Rafael Longini Faz o lançamento Para Paulinho Mocelin Na entrada da área Vem o cruzamento Maicon Doga Está livre Como a gente Perdeu esse gol Galera Ótima chegada Da nossa equipe Anselmo Ramon Na verdade Tocou para o Paulinho Mocelin Vê o cruzamento Mano A gente não pode Perder uma chance Como essa Ainda bem Que nossa equipe Já está bem tranquila Nesse confronto Senão estava maluco Nesse momento Galera E Olha o Vila Nova Chegando Entrada da área Vem o passe Tentou fintar Ainda ele Vai segurando a bola Segurou demais Mas conseguiu fazer O cruzamento Guilherme Vamos mandar Na marcação Chega para tirar A sobra do Vila Nova Bateu para fora Olha o Prata Olha o Vila Nova Ih A chance do chute Olha a chance do gol Muito bem Nosso goleirão Diego Silva Para tirar a bola A gente tirou O Anselmo Ramon Para colocar o Copete Tá galera Copete que entrou bem Na primeira partida Deu o passe Para o segundo gol Vamos ver como é Que ele vai sair Aqui na segunda Ih A bicicleta Chegou Com perigo A equipe Do Vila Nova Mas a bola Foi para fora Depois do lançamento Do meio de campo Meio que Um lançamento mesmo O cara deu de bicicleta Meteu essa Foi quase Mas a bola Foi para fora E vem o Gabriel Conceição Para bater o escanteio Cruzamento na área Richard Pode dar de cabeça Não entendi Vem o que aconteceu Sai no chutão A equipe Do Vila Nova Raul Prata Toque para Richard Ih Paulinho Mousselin Dominou Parou E tira A zaga do Vila Nova Novo escanteio O juiz não terminou ainda Última chegada Gabriel Conceição Vem para a cobrança Claudinei Tira a zaga do Vila Nova E apita o árbitro Final do jogo Apenas 1x0 A gente conseguiu até Equilibrar esse jogo Né galera O jogo sem muitas Movimentações Termina 1x0 E a gente vai passar Para a próxima fase É isso A gente fez o básico Tá Tá É um jogo um pouquinho Mais equilibrado Cinco chegadas No ataque da nossa equipe Com chute ao gol Né Quatro E o Vila Nova Deu um chute ao gol Sendo quatro chutes Aí no total Para a equipe do Vila Nova Beleza Vamos ver como vai ficar O chaveamento Né Ih rapaz A gente vai jogar logo Contra o Flamengo Caramba Logo contra quem galera A gente vai pegar uma pedreira Na próxima rodada Mas vamos ver Se vai ter aí Alguma resposta Entre O que a gente já mandou Aí de proposta Para os jogadores Tá Próximo jogo ainda É da Copa do Brasil E dessa vez Contra a equipe do Flamengo Pois é galera Todas essas negociações Que a gente tentou fazer Deram falha Tá Todos os empréstimos Que eu tentei Foram sem sucessos Então a gente vai fechar Esse vídeo Sem nenhum jogador Contratado Mas prometo Que no próximo A gente já vai iniciar Com uma contratação Bem bacana Antes de jogar Contra a equipe Do Flamengo Tá Então fica ligado Porque Copa do Brasil Vai ser contra a equipe Do Flamengo Não esquece de deixar O seu like E até o próximo vídeo Valeu So